Oi, essa mensagem é para o Igor, que está na França e eu só quero falar para ele que por ele estar mais em fronteiras, isso me ajudou a pensar um pouco mais no meu futuro e me ajudou a escolher a minha faculdade. E com relações internacionais eu penso que eu posso ajudar muita gente, sendo mais sem fronteiras ou em qualquer outra instituição que vise ajudar as pessoas e eu acho que é isso que o mundo precisa e obrigada, Igor, por me ajudar a escolher, mesmo sem você saber. Então é isso. Tchau. 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 Tchau.